Você tá conversando, amor? Você tá conversando com a mamãe? É, amor, não acredito. É, meu Deus do céu! Eu tô de barriguinha cheia, né? E aí eu fico assim feliz? Né, amor? É? Tô de barriguinha cheia. Acabei de tomar um amazinho. Agora eu vou tomar um banho. Né, amor? Né, meu amor? Tô fazendo companhia, né? Pra minha mamãe. A gente anda bem grudadinha agora. Né, amor? Quer dizer, antes também andava, né? Quando tava na barriguinha da mamãe. É, é. Mas agora tá mais legal. Né, amor? Eu tô vendo tudo. É. Eu tô vendo tudo. Eu já tô bem esperto. Né, amor? Eu tô muito esperto, mamãe. Eu tô muito esperto. Muito, muito mesmo. É. Né, meu amor? É. 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 Eu tô muito esperto. Eu tô muito esperto. Obrigado.